que se inicia agora. Por favor, enche a tela e vamos acompanhar. O casal foi decretado à prisão por 30 dias, então são 4 presos temporariamente por 30 dias. Maria, Terezinha e Nicolas Barbosa, o casal que ficaria com a criança. Felipe, Noel Felipe e Mara Rubia, o casal que acabou de sair daqui, que seriam os cúmplices. Eles foram pra onde, doutor? Bom, aqui na região, a cadeia feminina é em Santa Branca, onde está Maria Terezinha e onde foi levada também a Mara Rubia, porém ficarão em celas separadas. A cadeia masculina para presos temporários é em Jacareí, para onde o Noel Felipe está sendo levado no momento. Doutor, o que foi desse casal de hoje? Deixar de ser testemunha para virar para o suspeito? Bom, na verdade, desde o início, nós já suspeitávamos deles, principalmente pelo fato de eles terem vindo aqui no cartório registrar essa criança. Porém, eles estavam colaborando com as investigações. A partir do momento que o Nicolas foi interrogado, ele imputou todos os fatos a Mara Rubia. Diz que foi ela que teria enfiado a faca no pescoço da Leila e também ela teria feito o parto da criança. Segundo ele, o Felipe teria colocado fogo na criança após os fatos. Na grave. Qual é o envolvimento desses quatro? Por que quatro pessoas por causa de uma criança e uma possível única mãe querendo a criança? Sim. O Felipe, eu questionei qual o interesse dele nos fatos. Segundo ele, ele falou que era só pela amizade que ele tinha com o casal. A Mara já disse que participou porque estava sendo ameaçada. A Mara tem oito filhos. Diz que o casal estava ameaçando ela caso não ajudasse ou caso contasse para a polícia, que eles iriam atrás dos filhos delas e a mataria. E ele já tinha a intenção, doutor, de... Não, a parte do dinheiro, a parte de dinheiro e espécie, ninguém confirmou essa versão. Doutora, a Mara chegou a mudar o depoimento, ela chegou a contar realmente para a polícia que esteve, que fez parte ali do assassinato. A gente está ao vivo no Brasil Urgente. O senhor poderia responder isso para a gente? Se todos eles confessaram o crime? Não, todos agora já confessaram que estavam no local dos fatos. Porém, a participação de cada um no local ainda vai ser apurada. Nós pediremos agora para a polícia técnica, científica, uma reconstituição para que os fatos possam ser melhor descadrecidos. Por que eles mataram a grávida, doutor? Então, ao que tudo indica, ela estaria desistindo de doar a criança ao casal no final da gravidez. Principalmente porque o casal estaria regulando o uso de drogas dela. Queriam, inclusive, que ela ficasse internada aqui, um pouco para frente de onde os fatos ocorreram, na casa do primo da Mara, Rubio. Ela ficaria internada lá para diminuir o uso de drogas até a criança nascer. Então, isso gerou alguma certa divergência entre eles. E esse teria sido o fato, então, o motivo da grávida ter sido morta. Quando eles têm conhecimento médico, doutor, porque já que eles queriam tanto a criança para arriscar-se a fazer um parto com a grávida já morta... Não, a informação é que o Nicolas teria visto como faz o parto na internet. Segundo o Mário Ruben, ele confessou que viu pela internet como fazer um parto. Existe a possibilidade de ser tráfego de crianças? A gente está ao vivo agora para o Cidade Alerta. O Gotino está lá querendo saber essa resposta, por favor. Não, eu não acredito nessa possibilidade. Tem o marido italiano, o ex-marido da Maria Terezinha. Porém, até o momento, nada comprovou que fosse um tráfego. Vocês interrogaram também... Talvez ela fosse com a criança para a Itália. Mas tanto o Nicolas quanto a Maria Terezinha demonstram muito apego à criança. Então, nós não acreditamos que fosse tráfego. Doutor, vocês interrogaram também familiares da Mara. A gente viu aqui a mãe dela, também a filha. O que elas falaram em relação à Mara? Não, a mãe e a filha ainda não foram ouvidas oficialmente, não. Mas elas vieram aqui hoje? A filha, inclusive, estava chorando. Sim, elas vieram, conversaram com a Mara, mas não foi colhido o depoimento delas ainda não. A Mara e o Felipe são de onde? Daqui de Paraibuna? Não, todos são de São José dos Campos. E eles foram presos? A Mara, ela já morou aqui em Paraibuna. Tem uma filha que mora aqui, salvo engano, mas todos são de São José dos Campos. Ainda falta esclarecer? Sem dúvida foi premeditada, principalmente pelo álcool que eles pararam no posto e adquiriram o álcool para jogar no corpo da vítima. Então, sem dúvida, foi premeditada. E também já havia, no carro que eles foram para lá, uma navalha, material cirúrgico, luva cirúrgica. Então, foi premeditada. O que foi preso de hoje foi preso, doutor? Foram presos em casa, em São José dos Campos. Ainda falta, doutor, então esclarecer o que cada um fez ali no momento do crime? Ou vocês já têm alguma ideia do que possa ter acontecido? Nós temos, eu acredito, uma versão, porém, há conflitos entre as versões deles. Então, o que nos auxiliará será a polícia técnico-científica com uma reconstituição dos fatos, onde cada um vai dar a sua versão e faremos um teatro ali para reconstituir o que ocorreu, para verificar quem estaria mentindo. E também, após, faremos um confronto entre eles. Colocaremos eles de frente a frente para que deem as suas versões. Mas qual é a versão mais verossímil nesse momento? É um consenso que todos estavam lá, é um consenso que o parto foi feito no local, é um consenso que a Leila foi morta antes do parto, com uma facada no pescoço. Agora, quem deu a facada no pescoço, as versões divergem. E quem teve a ideia de realmente matá-la? Também divergem. Cada um dá uma versão para esse fato. Quais são os próximos passos agora? Quem fica com a guarda dessa criança? Ela está aqui em São Paulo, está no Rio? A criança continua no hospital, em Duque de Caxias, ficará internada por pelo menos 10 dias e após os fatos, a justiça decidirá seu futuro. A família tem interesse na guarda da criança e, salvo engano, já iniciou o procedimento para ficar com a criança. Doutor, esse plano já vinha sendo arquitetado há quanto tempo? Não acredito que o plano vinha sendo arquitetado. Um dia antes, eles foram até o local para levar a Leila nessa casa desse primo, só que a Leila se irritou, não queria mais ir. Então, acho que foi bem próximo dos fatos que eles começaram a ter essa ideia. E como é que ela foi parar ali onde o corpo foi encontrado? Não, ela estava desmaiada, era muito calmante para ela. O Felipe, inclusive, disse que o Nicolas teria dado 40 comprimidos de calmante para ela. Então, ela foi desacordada até o local. Ela foi desacordada ou levaram ela lá depois de morta, doutor? Não, não, ela foi no carro desacordada. E esse carro? Morta no local e o quarto foi feito no local também. E como eles conseguiram convencer ela a entrar no carro? Tem alguma coisa quando isso começou? Não, nesse segundo dia, ela estava desacordada. No primeiro dia, eles levariam ela lá, pois lá seria a casa do primo da Mara Ruben, onde ela ficaria internada, entre aspas, para tratar o uso de drogas. Doutor, o sonho é esse carro que o senhor falou, que já tinha navalha, já tinha tudo, já foi pereciado, já foi encontrado esse carro? Tem mais alguma prova? Não, nós temos todas as características do carro, porém a Maria Terezinha, que é a dona, disse que não sabe onde o carro está e que tem, inclusive, sido roubado. Então, nós vamos atrás desse carro agora, por enquanto não sabemos onde ele se encontra. Qual é a relação da Mara e do Noel e por quanto tempo eles foram ouvidos hoje? Bom, eles são amigos, são todos moradores do mesmo bairro. Então, eles se conhecem há um certo tempo e cada um foi ouvido por cerca de uma hora. Os dois já têm passagens pela polícia, algum acidente criminal, assim como Maria Terezinha e Nicolas também? Não, sem passagens. O Felipe, inclusive, tem 18 anos, atingiu a maioridade há pouco tempo. E a Maria tem passagens, mas nada relevante, nada perto do que aconteceu hoje. Ela realmente existe ou foi algo que eles falaram em depoimento que vocês ainda não averiguaram? É, não foi possível averiguar. Já sabíamos que existia essa casa de primo, mas não sabíamos o nome do primo, nem onde ficaria a casa. Então, ela já nos passou agora o nome dos primos e agora vamos verificar. Eles vão ser indiciados por homicídio qualificado ou por outro crime ou mais? Sim, homicídio qualificado, triplamente qualificado, inclusive, pela ocultação do cadáver e também pela tentativa de registrar a criança aqui no cartório. Essa cariação tem data de acordo? Bom, nós vamos verificar ainda se vamos primeiramente fazer a reconstituição, provavelmente primeiro a reconstituição e depois a cariação. E qual que é a idade da Mara também? Você falou que o Felipe tem 18 anos, eles são amigos. E qual é a idade da Mara? A Mara, não me lembro agora, mas acho que tem 38 anos. E quais as passagens dela, doutor? Furto, roubo, alguma coisa? Não, também tem que verificar ali, mas nada muito relevante que interfira nas investigações, não. Nada que fizesse com que eles fossem já suspeitos por alguma coisa desse tipo? Exatamente, nada muito relevante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.